Aí cavalo, na moral, pera aí, rapidão, vou trocar um papo contigo aqui, desce teu carro aí. Descide, pai. Pera aí, pai. Pua aí, pai. De boa. Levanta a mão aí, chefe, pô. Levanta a mão. Só no cruz do África, não sei como. Levanta a mão, pai. Levantado, pai. Perdeu o sapato, beleza, chefe? Perdeu o sapato, beleza, chefe? Tranquilo? Tranquilo. Vai querer de volta? O que que eu vou querer de volta? O sapato, quer de volta? Puta que... Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Costou um filho de rapariga. Aí! É uma boa, boa, marja, marja, marja. Valeu, valeu, cavalo. Caralho, irmão. Será que caralho, né? Quero aí, pai. Deixa eu passar isso aqui na... Não, 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 não tá aí ainda não, irmão. Caralho, irmão. Não tá aí ainda não, irmão. Caralho, irmão. Cadê a data de auto-peça, pai? Ixi, irmão, tá aí construção, chefe. Vai vir três andares, menos 70 FPS, hein. Quanto menos, quanto? 70. Menos 70? Cadê a data de auto-peça, né, irmão? Vai vir diferenciada, vai vir diferenciada, hein. Vai ter aquele bailão de fundão, assim, no subsolo. Lógico, lógico. Vai vir diferenciador, né, gente. Tô zoando, tô zoando. E aí, pai? Vai lá não falar com... Vamos lá, tem que ir junto. Cara do dog. É ali, ali naquela porta ali, ó. Vou estacionar aqui, pra pegar duas vagues, que nós tá de meca, né. Eita, tem essa skyline. Eita, irmão. Oh, dá pra não roubar a... Uh, vamos roubar a roda desses... Bora roubar a roda desses skyline. Mas você tem nó, ok? Uh, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho, eu tenho. Tem? Ó, você aí. Tá aberto, mano. Oxi. Não, é do outro lado, irmão, do outro lado. Ah, tá, irmão, é gringa, né. Eita, irmão. Não, vamos montar de ETR, não é? Falando, irmão. Oi, oi? Não, vamos montar de ETR, pô. E aí, como é que... Ah, pô. Como é? Eu errei o... Caralho, pai, olha lá. Pô, é pegar um pug, pai. Cadê o pet, irmão? Tá aqui, pai. Eu tenho aqui. É, eu retrieveei, ó. Deu um pug. É, eu não sei o que é a localização, irmão. Só pode ter sido isso. O quê, pai? Nem ele sabe do sistema dele, ó. Fica olhando aqui, era pra ter aqui. Tá aqui, pai. Tá aqui, pai. Tá aqui. Não, é que eu tô meio zoadinho, entendeu? Dá uma olhadinha, uma olhada. Tem aí, ó. Dá uma olhada. Pô, não dá pra... Depois que você começar... Não, é que eu tô meio zoado, entendeu, irmão? Pôleira de gato. Eu pego o qual, galera? Pega o qual, Rottweiler. Você viu achar um adião aí? Cara, vou pegar um Rottweiler. Vou tacar um Rottweiler lá na praça pra brigar com aquele cachorro, aquele cara lá. Aê, pai. Comprei um Rottweiler. Dotei um Rottweiler. Dotei um Rottweiler. Agora, coloca ele em um dos cinco primeiros lá, bagulho lá, sabe? Ali em cima. Peguei a visão, pai. Tô ligado, pai. Aí, ele aí, ó. Eita! Olha o garoto aí. Vamos lá, volta pra brigar com aquele Poodle lá, pai. Não, não. Mas calma aí. Calma aí. Chama ele. Beleza. Agora, vamos de meca. Ele vai junto com nós. Não importa. Não, vamos aqui no... Mentaliza F9 aí. Ah, pai. Domésticos, né? Dos médicos. Colocaram no carro. Aí, pai. Vai na meca. Vai na meca, então. Vai na meca. Essa aqui eu não consigo agora, irmão. Na meca, pai. Dirige a meca, pai. Tem habilitação. Na meca, vou na meca. Verdade. Vai na meca. Calma aí, calma aí. Nossa. Calma, meu irmão. Tô passando mal. Relaxa, relaxa. Vamos embora. Não dá dia muito, moleque. Não dá, não. Muito obrigado, Luiz. Tamo junto, meu lindo. Vixe. Dote. Eu acho que o Dadino tá embriagado. Não é possível não. Eita, irmão. Eu esqueci aqui, tá ligado? Uma coisa chamada cinto. Não tô acostumada. Ué, mas por que tu jogou pra cima do carro na contramão, pai? Bode. Eu tava... Tava distraído, irmão. Tava distraído. Cuidado, irmão. Trânsito é perigoso, pai. Ainda. Meu, Dadino. Bufo. Botar meu... Botar meu Hotwire pra dar naquele pudor dele lá. Ih, os caras saem fora já. Ele tá rolando encontro em algum cantero, não tá sabendo. É, então só se for assim. Só se for assim mesmo. Calma aí. Ô, tá meu filho da puta. Eita porra. Que isso, irmão? Pega o NPC lá, irmão. Pega ele, pega ele, pega ele. Não é NPC não. Pega ele, pega ele. Mano, o meu Hotwire vai ver como ele é de porrada. Tô colando, tô colando. Caralho, amigo. Tô colando. Tô colando nele, irmão. Celera, celera, celera. Valeu, Luís. Tô no hospital, beleza. QRE, QRE. Tô vendo, tô vendo. Tô pro túnel, tô pro túnel. Beleza. Nitro, nitrano, nitrano. Não, pai. Relaxa que ele não vai se safarança, não, pai. Relaxa, não vai se safarança, não, ele. Vai do meio, abre pra mim, abre pra mim. Puta. Esqueci o sítio, irmão. Relaxa, irmão. Tô tomando conta disso. Irmão, cuidado, irmão. E aí, você tá malucão, tu, tio, caralho. Relaxa. Pit, pit, caralho. Atropelou, pai. Caralho. Atropelou o Rex, irmão. Irmão, o pit, pai. Cadê o... Ah, não, o pit tá aqui, ó. Estático. Caralho, o pit teve um... Aí, ó. O que é isso? Caralho, o pit... É o calvo? A tropa do calvo? Pô, irmão. Tá se fazendo de morto, irmão? Não, foda. Desde a V1, nunca aprendeu a pôr cinto. Olha o cara aí, o cara aí de novo aí, ó. Cuidado, cuidado. Não, calma, que eu tô malzão. Preciso ir no médico primeiro, velho. Nossa, calma, que eu saí da rádio. Não! Não, calma, que eu saí da rádio. Nossa, mano, passou mal, velho. Não, não tenho nada a ver com isso aí, não. O médico aqui resolve, eu não sou nem doutor. Pra passar um bagulho aí, você vai ficar na função, fechou? Cadê? Passa pra mim, então. Aí, ó. Tó, segura a responsa aí. Só ativa esse contrato aí, irmão. Caramba, de que é? Ah, só ativa o contrato aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no contrato, pai. É... Usa ele. Aham. Caraca, me deu um... Ué, 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 ué. Mentaliza, mentaliza F2. E daí, você aperta o GPSinho lá em cima. Ah, peguei a visão, pai. Peguei a visão. Já anotou a placa aí, irmão? E o nome do carro? Ainda não, pai. Eu tô pensando em botar o nome do carro de Gabiru. Gabiru? Gabi... Eita. O que é, o que é? Que carro é esse? E aí, ó. Olha só aí. Mandou as informações pra você. Olha aí. Eu tô indo, tô indo a marca aí, pai. Não, mas tem a placa, né? E o nome do carro do lado. Deixa eu ver. Em pé, oito... Em pé, o dois. Vê as direita aí, ó. As direita aí, ó. Ó, ó. Coisa que você só vê aqui, irmão. Lombada, chefe. Lombada, chefe. Valeu, Anassas. Quero brigar pros três mesmo, irmão. Eu ia chamar aqui na Lepa Sérgio, entendeu? Caralho, pai. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Pô, a lombadinha tá bem feita aqui, pelo menos. Tem umas do governo que a gente vê aí que... Boa. Valeu, Anassas. Muito obrigado, mano. É. Caramba, só tem aquela também, né? Não, não. Tem mais, tem mais. Espalhada mesmo. Pode ser muito aglomerado, né, irmão? Ah, tá. É bom. É que tem umas ruas lá onde eu vi um lá, pai. Que tem muitas, sabe? Ah, sim. Assim, uma rua só tem várias. Não, pelo amor de Deus. Não é só. Dá pra meter umas lombadinhas aí. Ah, não. Calma, marca de novo. Aqui, né, já passou. Não, é aqui. Tá, então a gente vai ter que procurar o carro que tá aí nessa região. Como que é a placa? Diz-me... Diz-me... E o nome do carro? Diz-me 1091. É o Imperor 2. Tá, então agora a gente vai ter que dar um pião aqui por esse lugar que tá marcando. Mas vamos de carro, feio. Ah, é, né? Não, não tá aqui. Não, mas ele tá nessa redondeza. Ele deve estar em alguma garagem, pra ter certeza. Ele nunca tá no Bleep, entendeu? Nunca, né, chefe? Nunca, nunca. A gente vai achar ali a parada ali, parada ali, Lipinho. Olha ali o Imperor 2. Ali no assinamento reto ali, ó. O Ford on the vine. Aí, olha o carro parado aí. Aí, será que é esse? Olha a placa. Diz-me... Caraca, esse daí, chefe? É o carro? É esse? Você tá ruim aí, irmão, de selecionar contrato, hein? Caraca, que porra, foi tu que me deu. Calma aí, é a placa mesmo? É essa mesmo, é assim mesmo. Vai, manda a marcha aí na lock, hein? Isso é mais difícil, hein? Calma aí, que porra, que cê é? Caraca, chefe! Calma aí, é porque... Relaxa, irmão. Tá me ouvindo aí? Ô, sim, sim. Ô, Viado, calma aí, é porque eu tô... É porque eu tô numa posição ruim, galera. Eu não tô conseguindo pegar as teclas direitos, tá ligado? Isso é rapidão, né? Olha lá, ó. Eu confio! Agora eu consigo. Olha lá, eu tô pensando que o 3 é o 4, tá ligado? Caramba, Viado. Olha lá, mano. Caraca, eu tô pensando... É porque meu teclado tá pra cá? Mano. Fica aqui, buceba. Deixa eu fazer um chute com o dadinho aqui, essa porra. Agora vai, agora vai, galera. Putz, quebrou. Calma aí, chefe. Não quebrou, quebrou, tem mais aí? Vai, tranquilo, que cê vai conseguir. Caraca, tem que ser ligeiro mesmo, né? É, tem que ser ligeirão. É várias etapas aí, irmão. É fácil assim não, como parece, entendeu? Cara, eu consigo o 3 é o 4. Cara, que... Cara, dá pra fazer um teclado numérico de cara? Deixa eu ver isso aqui, Viado. Ah, dá, porra. Vai que tá passando o tempo. Daqui a pouco o dono do carro chega aí. Calma aí, chefe. Vai dar certo, chefe. Calma aí. Daqui a pouco quer ver o dono do carro chegando aí. Caralho, cara! Car... Porra! Caralho, dá pra entrar pra maci... Olha o dono do carro aí. E aí, irmão? Foi tu que coisou nós lá, não foi, parceiro? Filho da puta. Bora passar por esse carro aí, seu bote. Foi tu que atropelou nós lá, né? Vou arrombar esse porta-malas aqui, irmão. Não tem um pé de cabra aqui só. Ó, irmão. Eu vou tentar aqui, beleza? Beleza. Você tenta. Não, tem que ser o C. Tem que ser o C. Porque o carro é... Só o C que consegue. Toca força e fé. Bora, chefe. Bora, chefe. Bora, bora. Ai, não, não, não. O dono chegou. Caralho, caralho. O dono chegou, irmão. O cara tá voando. Que porra é essa? O cara tá dando várias capotadas. Que porra é essa? Caralho, irmão. Foi um só, irmão. Que isso? Caralho, mano. O dono do carro de um tiro de quê, meu irmão? Que isso? É uma fogueira, não? Para comer um espacuzinho. Nossa, mano. É pior. Pode, não dá de... Você é bom de filézinho? Não, ele só mostra se você puder me atacar, entendeu? Como é, irmão? Você é bom de filézinho? Ah, hum... Eu sou um filézinho, né? Mas eu não sei se eu sou bom. Porque, assim, eu peguei esse peixe lá no rio, sabe? E eu tenho que desossar ele, despelar. Não, pera aí. Tem que desossar o peixe? Que peixe foi esse que tu pegou? Não, não desossar. Foi mal, irmão. Errei aqui, sabe? Tem que tirar a descama. Peixe pudel? Isso. Eu... Então, no caso... Vai comer o cachorro, irmão! Não, não. Que isso, ó. Tá com o pacu aí na mão? Tô mesmo. Menciona aí o botão direito em cima dele. Aí, ó. Faz um filézinho aí pra nós, ó. Vai fazendo um filézinho pra nós assar. Ah, não. Já tô fazendo. Tô fazendo filé. Só que eu preciso que tu... Preciso que tu faça outra fogueira aí, pai. Não, tranquilo. Do real. Deixa eu ver. Pega galho, pega galho. Caraca, irmão. 20 filé de peixe. Bom, deu bom, pescarinho? Então, deu bom, né? Deu bom, deu bom. Deu pra tratar aqui. Tirar as escamas. Mano, eu vou tentar... Fica aí, fica aí. Cadê esse, irmão? Que isso, que isso, irmão? Que isso, irmão? Eita, irmão. Tá aqui a fogueira em cima do C, irmão. Daqui, é um imbecil. Relaxa, desce. Aí. Caralho, irmão. Foi um cara que eu sofro um trauma agora. Olha pra ela, irmão. Olha pra ela aí, irmão. Já faz nosso filézinho. Caraca, botou no ar mesmo assim. Vai cantar. Pitty, vem cá. Eita, olha lá. Olha lá, o dog felizão. Como é que é aqui, pai? Só olhar, irmão. Várias coisas aí pra você. Ah, isso. Caraca, irmão. Dá pra cozinhar carne de animal do próprio Pitty. Caralho, irmão. Caralho, irmão. Ei, irmão. Irmão, calma aí, irmão. Eu tô ameaçando. Não vai me comer, não. Dá ele. Caralho, irmão. Eu pensei que você sabia. Olha, o dog, tá ameaçando. O dog vai me comer, viado. Corre, dog, corre, dog. Corre, irmão. Eu quero me comer, irmão. Eu tô vendo que eu vou ter que dar umas primeiras aulas aí pra você. Tem que ficar um pouquinho longe. É bom, né? É bom. Não, eu percebi, pai. Senão eu vou pegar fogo, né? Eu pensei que tu tava querendo me comer, pai. Aí, ó. Passar um filézinho pra nós aqui, pai. Daquele jeito. Aí, sim, ó. Daquele jeitão. Assim, prepara o nosso filézinho aí. Tá cheio de fome, barriga rontando. Caralho, irmão. Se tu ficar... Fica do meu lado aqui. Daquele jeito. Fica do meu lado. Seu aniversário hoje, irmão? Ô, fica do meu lado. Fica do meu lado. Fica do meu lado aí, tio. Aí, fica do meu lado aí. Pera aí. Calma aí. Agora, vem mais pra frente um pouquinho. 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 Aí, chefe. Fica aí. Agora, vira um pouco pra esquerda. Isso. Fica aí assim. Caralho, irmão. Parece que eu tô batendo uma punheta tua, irmão. Ah, nossa, irmão. Que malícia, chefe. Eu nem percebi isso. Que isso. Que isso. Comeu o peixinho aí? Comeu o peixinho. Aí, ó. Aí, irmão. Aí, aí. Tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui. Deixa eu só passar aqui uma... Um remedinho, né? O braço esquerdo meu tava fodido. Ah, tem que saber. Eu tô com o corpo tostado aqui. Queimador de quinto grau. Tá com queimadura mesmo? Quinto grau. É. Calma aí. Tem que me enfaixar aí. Tem alguma coisa pra me enfaixar aí, não? Eu conseguiria colocar a roupa de queimadura no C, entendeu? Não, tá suave. Tá suave aqui. Eu tô... Tá tranquilo. Aí, irmão. Acei aqui, pai. Vai querer um filezinho? Não, manda um filezinho pra mim aí. Na hora. Ó, eu macho melinho. Macho melinho. Macho melinho. Vai, vai. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Pega. Que isso, irmão. Nem mim. Pra que isso, gente? Caralho, irmão. Era brincadeira. Deixa eu falar. Abre sua mochila. Criação. Em breve é só... Agora é só isso, mas em breve é mais, né? Criação. Isso. Pera aí. Tô vendo aqui, ó. Isso. Em criação aí você consegue ver. Caralho. Aí, ó. Tá vendo aí, Pete? Isso que dá pra chegar perto do fogo, ó. Criação. Coração tá batendo ainda. Ah, graças a Deus, irmão. Ah, tá aqui, né? Aí tem que pegar o quê, ó? 10 tora, um álcool e um isqueiro. Nossa, irmão. Cara, pode... Quer que chupe? Quer que chupe pra pôr no lanche, irmão. Sabia? Ó, e se você tiver estresse, você pode pescar que você perde estresse. Sabia? Ah, caraca. Tá nervoso. Vai pescar. Gostei. É isso, irmão. Muito obrigado mesmo, irmão. Caraca, irmão. Tá brabo, tá, irmão? Não, muito bem. É que eu não mostrei nada ainda, irmão. Mas qualquer dia não entra mais a fundo ainda. Não, lá ele. Não, não vai. Mas vai entrar a fundo. Fica tranquilo, irmão. Tá ficando diferenciado. Tô gostando. Tô gostando de ver, irmão. É muita coisa. Valeu, então, mano. Depois eu te dou umas opiniões sobre um negócio aí, irmão. Fechou, irmão. Sem problema. Qualquer coisa... Hoje não dá. Hoje foi só a Betinha. Só a Betinha hoje. É, só a Betinha. Tô fechando. Amanhã partiu Balneário Camboriú, irmão. Volta só semana que vem. Aí é foda, irmão. Por isso que ela não vai pra frente. É a cidade, né? Que isso, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.